Música Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje, como vocês tão vendo aí Vou trazer um vídeo de carro agora pra vocês, que é o Most Wanted 2012 E mostrar pra vocês um pouco das corridas aí Um pouco da carriata, correndo da polícia e as corridinhas É... deixa eu iniciar o game aqui Tá carregando Já tá correndo com essa maravilha de carro Bom, deixa eu dar... Apertar o A aqui Eu vou dar uma mexida no volume do carro, do som do carro Que eu cheguei a fazer dois, três vídeos, mas não... Não ficou bom por causa que o som do barulho do carro, do motor, tava muito alto Deixa eu ver aqui, se eu posso mexer? Tá Eu vou mexer aqui, vou mudar... O áudio Olha como tá o áudio Vou deixar o volume zerado, mano Deixa eu ver aí É... 10% é o mínimo Surround Surround 5.1 Terebração Bom, deixa assim, nem sei como mexer muito sobre isso, porque não sei o que está acontecendo por causa que o alto do barulho do carro está muito alto. Bom, agora esse rede que eu estou gravando aqui eu vou postar o risco que tiver. Mas então, lembrando aí o pessoal, eu estou postando agora esse rede assim, o lançamento Esse jogo está muito fantástico, de gráfico e tudo mais. Quem sabe aí o jogo está rodando no máximo e ele aí é direct zombie. Bom, deixa eu procurar uma corriguinha aqui. Deixa eu usar o carro na lateral. Olha, tem um carro ali. Deixa eu ver esse carro aqui, aquele lá. Nossa, hein? É uma nave também. Deixa eu ver como é que é de perto. Nossa, cara. Que carrão, hein? Bom. Vamos para uma corrida com ele, então. Nossa, o negócio parece uma nave. Vou despedir de chegar lá. Dois quilômetros que eu vou estar lá na corrida. Ah, baixei na polícia, cara. Que merda. Desculpa aí, foi mal. Foi mal, caramba. Nossa, ainda bem. Caramba, que porcaria. Ah, não. Tem que ir atrás de mim. E eu pedi desculpa ainda, hein? Caramba, que porcaria. Não pode bater na polícia. Ah, eu vou sair voado daqui. Que é o jeito. Deixa a barreira lá na frente, ó. A gente é da sala, você. Ah, meu. Meu objetivo era mostrar a corrida. Não vou mostrar batendo na polícia. Não vou deixar. Não vou deixar. Mas já que ela quer guerra, eu não tenho guerra. Não melhorou a situação. Não vou entrar no bê com ele. Então perdido. Pronto. Dá uma mudada. Deixa eu mudar a cor do carro aqui agora. Não se mudou nada Dá um dado na cor do carro Agora mudou Deixa eu mudar de novo a cor aqui Opa, amarelão, hein Bom, vamos lá agora Cinco quilômetros pra ele ficar no evento Nossa, esse carro aqui é bonito, eu gostei, hein Pra vocês verem como tava dando no PC Tá rodo bem suave, né Sem problema nenhum Três quilômetros pra tá chegando no evento Suave, hein A pista tá toda molhada Caramba, fica, deixa eu chegar Caramba, fica arrelaçado, não é mesmo Dois quilômetros Estamos chegando Dois quilômetros e um Perto do evento agora, hein Pessoal, eu pedi pra vocês aí o feedback de vocês aí E uma avaliação positiva de vocês Nesse vídeo Caso vocês gostaram do vídeo aí Ou eu tô gostando do vídeo Eu peço que eles no sinal do vídeo terminar de assistir Você avalie ele positivamente Isso vai me ajudar imensamente na divulgação do vídeo e do canal E com isso eu vou fazer mais vídeo pra vocês O evento tá bem logo à frente Graças a Deus Era pra estar no evento faz tempo, né Mas a polícia não deixou Enfim, eu não deixei, né Não, o evento tá lá embaixo Vou fazer um gato aqui Segura aqui, você vai ver que tá debaixo Cadê o evento? Cadê o negócio? Cadê o evento? Ah, eu tô em cima do evento Ah, tá Eu procurando o evento Brincadeira, viu Bom, agora aqui é uma corridinha Agora a polícia dói, hein Chama muita atenção Os caras começam a quebrar toda a cidade, cara Aí não tem como a polícia não chegar, né Junto Olha, a maior ceninha pra começar a... A gente tá pegando já Vamo lá Olha a carroça daquele maluco ali Ah não, eu com esse carro Aqui tem quase ninguém não Carro de 70 aí, ó Ai meu, calma A polícia não passa nenhum foguete Carro de 70 aí, né Putz, caril Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vai lá, vHO careca Nossa, vica, tá doida, rapaz Ah não, eu vou por aqui, ó Vamos lá, vamos lá Perfeito Vai dentro com a marota Caramba, o cara corre O cara é um barbeiro, cara Doido me dá coisa Pô, eu estou em fundo, cara, eu não li, eu fui olhar pro... Eu fui olhar na minha posição, que eu tava me explodindo Dois lápis, não sei nada, eu vou ganhar Caramba, eu tropei lá no mundo Ah, eu não acredito, cara Uma batida que o cara bate no mínimo e joga pra último, velho Nossa, que isso Vamos lá, vamos lá, que dá tempo aí, eu acho Se tivesse um pulpo aqui nessa bagaça, porque não arregaçava Ah, não, acabou Porcaria Porcaria Ah, não Não quero de novo Quero ir de novo O cara é uma safada, mano Deixa eu colocar de volta com ele aqui Deixa eu ver qual era a corrida, tá, correndo Tava nem de pauzinho Segura pra cima Chegando Aqui, ó Caralhado, não muda nada As pistas mó doidas, tipo, manda você pra um lado e você vai pro outro e acaba batendo em tudo Milagre que não tinha a polícia no meio Vamos lá Pauleira Segura agora, hein A bala Só reto de boa Agora que vamos pensar Isso, cara Nossa, maior porta da vida Nossa, é muito boa, hein De boa De boa Caralhado, ela está lá na frente já Nossa, esse camarão de pau, que é perfeito, irmão Tá fazendo aquele jogo lá, o Speed Second Sabendo a atenção do jogo, senão eu não faço merda O cara ali está, ah, eu não sabia de falar Jumarei a fumaça lá na frente, que fica jogando fumaça, eu não consigo ver nada, mano Pronto, agora é tudo hora, eu vou começar a trocar Vou trocar a cor do meu carro Olha, agora a cor foi boa, hein Tem um animal lá na frente Agora tem comida pra essa bagaça, pra essa bodega Deixa eu ver se agora eu não ganho essa bodega Finishing Uh, ganhei Bom, pessoal, acho que vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham curtido esse vídeo aí Eu peço a vocês que deixem o seu gostei no vídeo aí Pra divulgar o vídeo e pra O pessoal conhecer um pouco mais o meu canal Pra divulgação do canal também Peço a vocês também aí que curta minha página do Facebook Vou deixar também aí na descrição Se inscrever me adicionar como amigo lá no Facebook Eu tô aceitando o pessoal Belezura? E me sigam no Twitter Qualquer coisinha aí Eu tô por aí Posso estar respondendo vocês Então, eu tô indo nessa Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!